Essa é a minha senhora demoneta, né? Todo mundo vai ganhar a subclasse dela de graça, só que tem que ocupar as skills querer jogar com ela, né? Não, as animações são lindas, mas... Quando ela tá no modo de Asura, que é ultada, ela... A gente tá ficando matando o Goblin? No modo ultada, ela ganha 50% a mais de resistência à derrubada e 60% à resistência à stun. Tem três skills que, enquanto estão sendo castadas, não podem se derrubar a stunada. A movimentação dela não é tão boa quanto a Arqueira. De longe, parece muito mais uma magra do que uma Arqueira. O cara já tá clicando, mano. Subclasse pra ela? Não, mas a ideia é pegar a subclasse dela e trocar os itens. Não, são muito lindas. As animações são muito bonitas, mas a gente tem que ver os efeitos. Ela tem Silence, tem Derrubada, tem Stun, tem... Nossa! Tem Fear, que é uma mecânica nova, né? Que dá terror. Cara, eu vi um PvP de uma de 340k de poder mais fraca que essa. Contra um lanceiro de 340k. Ela tinha 320 e um lanceiro de 340k. Ela não cai, velho. Pico 9? Então, Pico 9, né? Vocês perceberam que é Pico 9? Galera, é Pico 9! Eu achei que era 8, agora eu vi. Tem terror em massa, vai ajudar muito, sim. Olha os boys, velho, do Pico 9, mano. Ele tá de hack, mano. Ele tem 356k de poder, velho. Tá tomando dança, mano. Mano, é o Savéji, tá ligado? Acho que é o boneco mais forte de Coreia. Subclasse gratuita? Sim. Acho que 8 dias de jogo você cata no passe de grátis, sei lá. Só que tem que o passe skill, né? É a subezinha dele de luxo. É taoista ele, né? Se não me engano, né? Cara, assim, é um bicho pra entrar no meio do rolê, tá ligado? Só tem que ver, cara, no PVP mesmo, mano. Como que é... Tipo assim... Porque não pode ser só por dano, né? Tem que ter sua jogabilidade. Por exemplo, a maga, cara, pra mim é muito claro. A maga é stun e cegueira, mano. Eventualmente um silence é muito roubado. Arqueira é tirar a evasão de crítico, tirar a evasão, tirar a invulnerabilidade e dar altos danos, tá ligado? Taoista é curar, reviver. O lanceiro... Cara, lanceiro é controlar, tá ligado? Controlar e não morrer. Guerreiro é super completo e tal, bem equilibrado. Olha esse vídeo. Ela não cai. E, ó, ela leva 147, o lanceiro é 149. Ela tem 165k, o cara tem 150 e pá, tá ligado? O lanceiro ganha. Mas o lanceiro encheu a vida, tá ligado? Pô, mas o dano dela parece ser muito ruim. Cara, na realidade, depende, sabe por quê? Toda classe dá dano. Cara, taoista pode dar mais dano que a arqueira, se ela for mais forte com a arqueira. Tipo, você pega as taoistas aí, né, por exemplo, do Vaninho. Cara, dá muito dano, tá ligado? Muito dano, né? Aí você pega uma taoista full defesa e tal, não sei o quê, não dá dano nenhum, entendeu? Por exemplo, esse lance de dano, ó, o Mirfar, por exemplo, você joga Lineage, o clássico e tal, né, ou o Interlude. Mano, o B-Shop é pra curar, você não vai upar sem PT. Não vai, não funciona, tá ligado? Um exemplo. Aí você pega, por exemplo, já, por exemplo, um World of Firecraft. Pô, a classe é independente, você pode jogar com duas classes de Shadow Priest lá e tal, que você consegue farmar. O Mirfar, você faz tudo com toda a classe, tá ligado? Você só não vai reviver os outros de guerreiro, mas, tipo assim, é uma coisa espiritualista, mas, né? Essa daí tá uma tankando e batendo. Então, essa aqui, ó, não tá caindo, mas ela não tá dando CC, né? Só que a gente tá falando de um carro de 330k, véi. Às vezes, tipo assim, é a mesma coisa que eu ir na arena e jogar contra uma conta que pode ter o mesmo leve e mesmo poder, mas se meus status estiverem muito absurda a mais, o cara não vai fazer nada, tá ligado? Cara, ó, eu garanto pra você. A nossa conta tem 255k de poder sem o Pet Lender. Eu te garanto que tem muita conta com 280k que passa mal pra nós. Mas tem conta de... Pô, mano, muito parecida com a nossa que nós perde, porque o cara tá muito forte, com o bem do lado e tal, pá, no true power, numa coisa contra nós também. Depende, tá ligado? Mas, assim, olhando isso aqui, você não enche o seu coração, não fica quente por ela não, tá ligado? Essa é a realidade. Você não vê uma movimentação embaçada, igual da arqueira, ou um guerreiro que tá rolada pra cá, rolada pra lá e puxa e nananã e pá, tá ligado? Isso é foda, véi. Olhando esse vídeo, você não enche o coração pra jogar com ela não. Mas, cara... Olha isso, ó o Bursch. Ah, outra coisa, outra coisa. Ó isso aqui, o lanceiro tá passando mal. Tá ligado? O lanceiro tá passando mal, só que eu não vi o lanceiro com fear, eu não vi o lanceiro derrubado, eu não vi o lanceiro stunado. Não, o Bursch foi interessante, só que posso dar um negócio pra você? Galera, esse PVP não significa nada. Sabe por quê? Os caras falaram assim, ah, o lanceiro encheu a vida porque o lanceiro tem skill de cura. Ela rouba muita vida. Nossa, essa classe rouba muita vida. Ela é muito pá. Rouba o caramba, mano. Eu joguei... Mano, olha isso aqui. O cara tem um sticks tier 4, velho. Isso aqui vai tankar infinito, tem vendaval e tal. Quando você... Quando você joga com um boneco que tem patch lendário, é outro boneco, velho. Se for vendaval, uma Fire Lord e stick, é outro boneco. A classe, ela não tem uma cura absurda. Mas ela tem outras coisas que dão cura absurda pra ela. O lanceiro tem cura absurda. Então assim, é difícil você falar que ela é boa ou é ruim, sendo que é uma full lendária com arma tier 3 mais outra e pá. O lanceiro deve ser pior. O lanceiro deve ser pior, tá ligado? Tá ligado? Mas pra esboçar o que eu tô falando pra você, que nada disso aí já me encanta mais não, ó. Olha essa maga. Três itens lendários. Três itens lendários. Só que... Só que... Eu falo pra você. Você que só fica olhando item lendário e patch lendário, você não vê coração, mano. Quem vê só item e patch lendário, não vê coração. Pedra é item único. Patch, por mais esse clan que seja, o dia que você catar um pet, você vai catar o pet igual ao seu amiguinho. Item. Quando você fizer seu item, ele vai ter o mesmo atributo que o seu amiguinho. Pode ser um enchant diferente, mas é o mesmo bagulho. Skill é roubado. O cara... Esse mago, ele só tem um exódia. Que é o buff no 10, a cegueira no 10, 100%. O stun é roubado que tem. Pra ficar mais roubado que isso aqui, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pra ficar mais roubado que isso aqui, só se tivesse nevão. Tá ligado? É roubado. O cara tem um vendavalma pra dar sustain e os patch aqui e esse que tira o bagulho. Beleza? Marcou o cara, né? Isso aqui faz, sei lá, meses. Tá bom. Olha agora esse outro aqui. Full lendário. Full patch lendário. Com skills roubadas no 10 também. Quem bate o olho fala assim, mano. Não tem como comparar, mano. Esse guerreiro aqui é muito mais forte. Esse guerreiro tem 266k. A maguinha tem 257k. E pô, olha esse guerreiro, cara. Olha esse guerreiro. Não dá. É um patch a mais. É full lendário. Enquanto esse aqui tá com três bagulhos e tal. Não sei o quê. Maluco? Mano. Olha o Spank. Buff, gelo. Conta 10 segundos. Olha o gelo voltando. 3 segundos. O gelo vai voltar de novo. Tá vendo que ela não explode ele? Mas ela vai jogando. Vai tirando no dedo. Vai tirando no dedo. Então assim, mano. Aqui você vê uma desigualdade absurda de itens lendários. Tá ligado? E mano, a maga espanca o guerreiro, véi. Tá ligado? 3 gelo, mano. Aí, saca só os próximos 10 segundos. Ó. Quase matando o pai e tal, não sei o quê. E ó. Ativou o Vendavalma. Tá correndo pro Vendavalma Trigata enchendo a vida dele. Ó. 42, 43, 45, 50. Tá ligado? Às vezes o skill faz diferença? Faz. Mas não é só skill. Saca só. Olha o tanto de dano. Ela botou, né? Botou. Cara, botando o Hancock a metade da vida. Ó esse aqui. Gelo é roubado, tá? Matou. Aí o cara vai reviver, pai e tal. Mas olha agora. Olha agora. Falou que tem dedo? Rapaz, dá os dash certinho, pai e tal. Pá, nananã. Só que posso te falar? Mano. Tem hora que... Deixa eu ver se vai mostrar. Não vou dar spoiler, não. Ó. Eu acho que já passou, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Não, vai ser ainda. Vai ser ainda. Pera aí. Mano, esse vídeo... Exclamação Maga X1. Digita aí. Exclamação Maga X1. Exclamação X1 Maga. Tem esse vídeo faz tempo aí nos nossos comandos. Cara, olha agora. Não é fácil errar as... Pô, mas vai... Então, mas você entende que vendo isso aqui, você fala... Caraca. Maga é absurdo. Ela tem muito menos item lendário. Você não viu o Kodak. Você não viu o Xi. Não viu a Constituição. Você só quer só ver o item lendário e os pets, mano. Cara, mas assim, tá arrebentando. E o guerreiro, ele é muito forte. Tá ligado? E... E pode te falar uma parada? Vou te... Espero acabar o vídeo que eu vou falar uma parada pra você que você vai ficar de cara. Exclamação Maga X1. Tudo junto, né? Ó, quase morrendo. Quase morrendo. O que acontece? Vem da Valma aqui em cima, ó. Ó o Vem da Valma. Ó o Vem da Valma. Olha os tesouros tudo. Tá ligado? Dash na hora certa. O cara jogou muito. E o cara tem muita coisa assim, mano, que às vezes você não vê, tá ligado? Mas pra falar uma parada pra você, eu falo isso pra você porque... Vou defender a Demonheta, mano. Vou defender a Demonheta. Onde eu quero chegar com isso aqui? E assim, ó. Vou ser sincero pra você. Eu perdi as contas... É uma crítica. Mas não é pra ser uma crítica, mas é uma crítica. Eu perdi as contas de ver boneco com mais de 300k de poder de vídeo do YouTube. Seja do global, seja do coreano, em geral. Não tô estudando nomes aos bois, beleza? Geral. Os caras clicando em skill, mano. Na moral, se você já é um PVP competitivo, velho, não é tão bom clicar quanto clicar no dedo, mano. O tempo de você olhar pra skill e clicar... Mano, às vezes você vai morrer... É control e gelinho, tá ligado? Não dá tempo. Então assim, você vê... Eu falo isso porque... Eu tava vendo aqui o lanceiro lá, o cara clicando nas skill. As vezes a demoneta tá clicando nas skill também. Como é que você quer que um cara que joga clicando nas skill e tal, só porque tem um boneco forte vai te fazer milagre? Às vezes o cara vai ficar parado clicando na skill, tá ligado? Não dá pra ter base, mano. Não dá pra ter base, tá ligado? Eu vejo isso aqui, eu falo, pô, da hora. A maga realmente jogou muito, tá ligado? Mas assim, ó, o cara pulou no scan, ó. Congelou, fi. Explodido, cara. Ó, os vendaval, a dele e tal, tem tudo também e tal. Explodiu. Mano, essa maga jogou muito bem, tá ligado? Jogou muito bem e tudo mais. Mas o ponto é... Cara, o ponto é que... X1 não me encanta. O cara pode ganhar, pode perder. Eu não sei, velho. Tem muita coisa pro bala do capô do Fusca. Tem jogabilidade. Você demorou ter scan, então. Mas vai ter que esperar pra ver, velho. Não sei se é scan. Às vezes é, mas às vezes não é. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br